E também nas rodovias federais haverá um reforço na fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal já informou, patrulhamento vai ser redobrado, vai ter também radares, etilômetros e tudo mais nas rodovias federais. Vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal inicia a operação de carnaval na madrugada de sexta-feira e segue até a quarta-feira de cinzas. Por conta das festividades do feriado, o fluxo de veículos deve se concentrar principalmente no sentido litoral. Mas na BR-369 é esperado um fluxo intenso entre as cidades do interior. A gente tem o aumento do fluxo entre as cidades, né? Então o pessoal de cidade pequena que vem para Londrina para festejar passear, ver os familiares e depois retorna. Entre os principais crimes cometidos pelos motoristas estão a embriaguez ao volante, excesso de velocidade e não uso do cinto de segurança. Sendo assim, será feito um reforço no patrulhamento com o uso de radares e testes de bafômetro. A gente fiscaliza muito com o radar para que a velocidade seja compatível. Não importa se a velocidade permitida ali é 110, se o trânsito não está seguro para 110, reduza. A gente pede para que a velocidade seja compatível com as condições climáticas, com a rodovia, com a sua condição de dirigibilidade, né? Então que a gente tenha um trânsito seguro dentro das suas condições ali, do que você tem a compatibilidade e que todo mundo consiga ir e voltar com segurança. Para trazer mais praticidade para o motorista, a PRF conta agora com o canal de transmissão no WhatsApp. Você pode acessar o link através do Facebook, Instagram ou Twitter da Polícia Rodoviária Federal e ter informações direto no seu celular de como está o trânsito nas rodovias. É uma facilidade que a PRF tem agora, então que as pessoas podem buscar as redes sociais. É um canal direto no WhatsApp e ali a gente tem informações como restrição de tráfego, restrição de rodovias por deslizamento, barreiras, enfim. Todas as informações pertinentes estão disponíveis ali. Mas quem preferir pode usar também o telefone, qual que é o número? Número 191 PRF está à disposição, tem uma gravação que sempre diz sobre as restrições e algumas funcionalidades, né? Antes mesmo de falar com o atendente, essas informações já estão disponíveis. Está aí.